E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês alguns carros para você não comprar em 2020, porque esses carros estão aí prestes a ganhar algumas atualizações importantes a mudar em alguma coisa, seja no visual, alguns de geração, etc. Então eu vim falar deles para vocês, para vocês darem uma segurada e não comprar por enquanto esses carros, já que logo logo eles vão ganhar umas melhorias por aqui e compensa mais você esperar. Mitsubishi L200 Triton Picape média japonesa que é lanterna no segmento, a Mitsubishi entrega ótimas qualidades em inúmeros quesitos e infelizmente é subestimada por donos de Hilux e Ranger. A L200 Triton não agrada ao público que torce o nariz para seu visual que não atrai em quase nada. Fabricada aqui mesmo em solo brasileiro, na frente ela vem com grade cromada e faróis xenon, as rodas são de 17 polegadas e a traseira tem um recorte diferenciado na caçamba. No interior, seu acabamento segue a média do segmento, ou seja, temos plástico duro por todos os lados, porém a montagem é boa. A lista de equipamentos é bastante completa e o espaço interno ótimo. Em motorização, o único bloco presente na gama da Mitsubishi é o 2.4 turbo diesel. Ele rende até 190 cavalos e 43,9 kgfm de torque. A transmissão é automática de apenas 5 marchas. O desempenho da Mitsubishi é muito bom e as médias de consumo são as melhores do segmento. Se considerarmos somente as versões topo de linha, a Mitsubishi Helio 200 Triton, custando seus R$ 203.990, é a caminhonete que está entre as mais baratas à venda hoje. O modelo não vale a pena ser adquirido atualmente por conta do facelift de meia-vida que está prestes a ser lançado no país. A picape terá toda a frente e traseira renovados, além de novos equipamentos e talvez a adição da transmissão automática de oito marchas do Pajero Sport. Mas como nem tudo são flores, seu preço deverá subir consideravelmente. Toyota Hilux Por muitos anos, figurando como a caminhonete mais vendida do Brasil, a Toyota Hilux é um produto tão bem consolidado que mesmo custando mais caro que a maioria de suas concorrentes, muitas vezes ela chega a vender bem mais que o dobro da segunda posição que é ocupada pela S10 ou às vezes Ford Ranger. Visualmente, ela conta com faróis em LED, rodas de 18 polegadas diamantadas e alguns adesivos de gosto muito duvidoso nas duas versões GR Sport, que tem pretensão de esportividade. No interior, o acabamento também é feito por plástico na grande maioria das superfícies, mas pelo menos a qualidade é muito boa. A lista de equipamentos da Toyota também é muito completa, mas falando em espaço interno, ela está entre as melhores. A única motorização que interessa na Hilux é o 2.8 Turbo Diesel. Ele oferta apenas 177 cv e 45,9 kgfm de torque. O bloco trabalha em conjunto de uma transmissão automática de seis marchas e tração 4x4. O desempenho é bastante fraco e as médias de consumo dentro da categoria. Custando seus R$ 233.590 na versão mais cara GRS Diesel, se você puder esperar, jamais compre a picape imediatamente. Agendado para o último trimestre deste ano, o facelift da Toyota chega com inúmeras inovações visuais externas, melhorias no acabamento interno e o propulsor 2.8 Diesel recebeu uma atualização e agora rende ótimos 204 cv e 51 kgfm de torque e entrega melhores médias de desempenho e consumo, além da suspensão que foi totalmente remodelada, ofertando mais conforto a bordo. Se você puder esperar, a Hilux com o facelift é absolutamente melhor que a atual. Fiat Toro Flex Picape submédia feita sobre a mesma plataforma do Jeep Renegade e Compass, a Toro foi a aposta ousada que mais deu certo para a Fiat e atualmente, ao lado da estrada, dominam o mercado de comerciais mais leves do Brasil. Com seu estilo futurista e uma maior praticidade frente às picapes médias, a Toro é muito melhor e mais confortável de se andar na cidade, além de ser muito mais fácil estacioná-la nos grandes centros. Visualmente, apesar de já ter seus 4 anos, ela continua muito bonita com o conjunto ótico dividido, rodas de 16, 17 ou 18 polegadas e lanternas em LED. No interior, o acabamento é predominantemente feito em plástico, porém a montagem é muito boa e os materiais são de extrema qualidade. Mecanicamente, a Fiat dispõe do excelente bloco 2.0 turbodiesel e ao mesmo eu não tenho críticas, já que ele é excelente. Como o 2.4 Flex saiu de linha, a segunda opção é o 1.8 eTorque. O ultrapassado bloco entrega apenas 139 cv e 19,3 kgfm de torque. A transmissão é automática de 6 marchas e a tração sempre dianteira. O desempenho é muito fraco, já que a Toro é pesada para o bloco e as médias de consumo também decepcionam. Mais um modelo prestes a ser atualizado. Para o ano que vem, a Toro adotará seu primeiro facelift, o que deixará mais atual e sofisticada. Mas a principal novidade mesmo fica para o bloco 1.3 Turbo Flex, que passará a equipar a picape, entregando mais economia e desempenho à submédia da FCA. Nissan Versa Sedã compacto nipônico que teve sua origem na Índia, o Versa é derivado do Marsh e está à venda em solo brasileiro desde 2011. Por aqui, ele até chegou a fazer um certo sucesso quando foi lançado e alguns anos após quando a transmissão automática tipo CVT foi adicionada à gama, mas atualmente isso não se repete. O modelo atual nunca atraiu ao primeiro olhar, já que visualmente ele não é dos mais bonitos e tem como calcanhar de Aquiles sua traseira que é alvo de inúmeras críticas. No interior, o Versa já apresenta em muito o peso da idade. O acabamento é bastante simples com plástico em praticamente tudo que compõe o habitáculo. A lista de equipamentos entrega o básico da concorrência, mas o maior destaque mesmo fica para o espaço interno onde ele chega a se equiparar a sedãs médios. A principal motorização que equipa o Versa no Brasil e que também está presente no SUV compacto Kicks é o bloco 1.6 aspirado flex, gerando seus 111 cavalos e 15,4 kgfm de torque. A transmissão pode ser manual de 5 marchas ou automática tipo CVT. Seu desempenho é ok e as médias de consumo são boas. Com a segunda geração apresentada nos Estados Unidos no começo deste ano, o novo Versa já era para ter sido lançado no Brasil há algum tempo, mas a pandemia atrapalhou os planos da Nissan. Totalmente renovado e com uma cara de Kicks, o novo Versa atrai por seu estilo moderno e muito mais bonito que o atual. Seu lançamento ficou para novembro deste ano. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses carros para não comprar em 2020? Comenta aqui embaixo sua opinião, não se esquece de comentar se você quer uma parte 2 que logo eu trago para vocês porque sim, tem muitos lançamentos ainda até o final deste ano. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 200 mil inscritos. Me segue lá no Instagram, eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Tchau!